Olha os meninos da Ariadne, gente! Olha ali! Vocês estão lembrando deles? Falcão e a Come Come. Na verdade essa é a Come Come e esse bibicano aqui é o Falcão. Eles estão bravos por causa do ninho, como vocês estão vendo eles estão fazendo ninho ali. Aí por isso que eles não vão aparecer no... Olha lá! Por isso que eles não vão aparecer no vídeo, porque eles estão no ninho e a gente está atrapalhando isso aqui. Volta aqui doido! Não, volta aqui! Olá! No vídeo de hoje eu trouxe a minha amiga Ariadne aqui, que a gente vai falar sobre um tema que vocês pediram muito, que é a barrinha de sementes. Muitas pessoas me pediram para fazer essa barrinha, só que eu não sabia como fazer. E aí eu chamei a Ariadne aqui, que ela é uma expert na cozinha e aí ela vai ensinar para vocês. Ela pesquisou na internet receita e acabou que ela fez a própria receita dela e hoje a gente veio aqui para ensinar para vocês. A parte do expert na cozinha foi vontade sua. Mentira! Ela tem até Instagram! Vou deixar aqui para vocês o Instagram dela, para vocês seguirem ela lá, que ela só faz coisa maravilhosa. Não é de calopsita, é de coisa de gente mesmo. Depois vocês dão uma olhada lá no Instagram dela. Se você está chegando agora aqui nesse canal, se você tem uma ave, uma calopsita ou outra ave, se inscreve aqui no canal, que toda semana tem vídeo novo e esse canal é para você. Quem vai passar todas as instruções, vai explicar para vocês como que faz, é a Ariadne, porque ela que entende disso. Antes de tudo, as crianças precisam de ajuda de um adulto responsável, porque nós vamos precisar usar o forno. Então vamos lá fazer a receita? Isso aí, vamos mostrar os ingredientes. Primeiro, é super simples de fazer, vocês vão achar assim, a coisa mais fácil do mundo. A primeira coisa que a gente vai fazer é ligar o forno a 180 graus. Enquanto a gente faz a receita que ele vai pré-aquecer, o ovo não para. É simples, ó. São apenas três ingredientes. A clara de dois ovos, eu vou ensinar vocês a separar. Meia xícara de mistura de sementes. É importante que não tenha uma misturada no meio e duas colheres de sopa de mel. Primeiro, a gente precisa separar as claras das gemas. Deixe escorrer a clara e usa a outra para separar. Caso você tenha dificuldade, você pode quebrar e usar a mão como peneirinha. A gente vai precisar também de meia xícara de sementes. Isso aqui é a medida, né? De meia xícara. Meia xícara. Tá. Quem não estiver em casa, mede na xícara mesmo. Mede na xícara, assim, no olho, meia xícara. Beleza. E aí, agora, a gente vai colocar a clara. O mel. Eu já deixei medido aqui, mas são duas xícaras. Ó, duas colheres. O mel agarra um pouquinho, tem que ter um pouquinho de paciência na hora de tirar. O mel também é opcional, gente. É mais para dar um sabor diferenciado, para as calofitas gostarem mais. Só com a clara dá certo. Dá certo. Como a receita é para ser mais prática, eu vou misturar com o garro. E aqui, gente, não tem segredo. É só misturar. Mas mistura bem, para não ficar com pedaços de clara sem a sementinha. Bastante clara, né? É bastante clara. Mas ela vai endurecer na hora que for o forno e as calofitas também vão ter uma opção de proteína extra na misturinha. E é só isso. A gente vai precisar de um retângulo de alumínio, porque ele não tem forma, que tem o formatinho da barrinha. Então a gente vai pegar esse alumínio, a gente vai dobrar ele ao meio. Vamos dobrar de novo. Aí você vai me perguntar, mas por que que está dobrando? Por que que não faz com ele fininho? Porque senão o alumínio não vai aguentar o peso da massinha que a gente fez. Ah, tá. É para ele ficar mais grosso. É. Aí, a gente vai dobrar aqui na lateral, dobrar de novo, e a gente vai fazer uma forminha. Ah, tá. Então, na verdade, fazendo uma forma. Uma forminha, para fazer a barrinha. Entendi. Aí, é importante, está vendo que está com essas rebarcas? pôr elas para dentro, para não grudar. Está virando ela, tipo uma bainha. Isso, tipo uma bainha. Aqui a gente vai brincar de dobrar, ó. Você vai dobrar para dentro essas duas partes e vai juntar. Está fazendo tipo uma caminha ali. Tipo uma caminha. Olha, de perto. É importante deixar bem dobradinho, firminho. E essa vai ser a nossa forminha. Quem tiver em casa aqueles moldes de biscoito, em forma de estrelinha, de coração, também pode usar. E aí, é só colocar o molde na forma e colocar dentro. Mas tem que untar também, igual eu vou fazer aqui com a nossa marquinha. Aí, ó, com óleo de soja mesmo. só um pouquinho, viu, gente? Um pinguinho. Um pinguinho mesmo. E aí, quem tiver pincel, pode passar no pincel. Ou então pode ser com a mão mesmo. Pode ser com a mão, mas aí tem que tomar cuidado para não estragar o nosso barquinho bonitinho. Lembra de passar bem nas laterais, porque senão vai grudar. Agora a gente vai colocar aqui, ó, a nossa massinha de sementes. Essa receita dá para uma e meia. Então, dá para aumentar também a receita e fazer duas. Eu cortei um palito de churrasco, mais ou menos 5 centímetros. E eu vou colocar o palitinho de churrasco aqui assim, para a gente fazer um buraquinho e pendurar a nossa barra de sementes. Tá, isso aqui vai ser só onde vai ficar o buraco, né? Isso. Depois você tira isso, né? Isso. Entendi. Agora eu vou colocar numa assadeira. Aí, ó, tem que arrumar o palitinho, que ele começa a cair. E vou levar ao forno. Tá, o forno é quantos graus? 180 graus por mais ou menos uns 20 minutos. Nós tivemos uma ideia aqui de última hora. Isso aqui é uma forminha de... Cupcake. Cupcake. Mas tem de empada. Qualquer forminha pequena que você tem aí na sua casa. E aí você arruma um araminho. A Ariagem vai mostrar para vocês. Ó, a gente pegou um araminho e aí a gente vai fazer... Um suportezinho para colocar na gaiola. Isso mesmo. Gente, é importante que o arame não tenha plástico e que seja um arame que não oxide. para a calopsita não comer esse arame junto com a comida. A gente vai colocar aqui o restante da mistura. E aí a gente vai colocar com essas pontas, ó, as pontas, para cima. Isso, que isso aqui vai virar depois no encaixe para a gaiola. Encaixe não, né? Vai se encaixar na gaiola. Isso. E a gente vai levar ao forno agora. Ó, a Ariadne tirou do forno e aí o metal deu uma caidinha, tá vendo? Mas isso é normal. Agora a gente tem que esperar esfriar para poder desenformar. Ainda está quente, então tem que tomar cuidado para colocar o dedo, igual eu vou fazer. Mas olha, ele está meio mole quando a gente encosta. É porque está quente. Quando esfriar, ele vai ficar crocante. Ó, a Ariadne está soltando ali. Ele dá umas grudadas, tá vendo? Nós estamos fazendo aqui, quem sabe faz ao vivo. Ele dá umas grudadas. Dá umas grudadas. Ele ainda está quente. Nós não esperamos esfriar o tanto que devia para soltar. Porque quando esfria tudo, então tenha paciência. Faz aí num dia à noite e deixa para você tirar no dia seguinte. Aqui como nós estamos com pouco tempo, a gente quis tirar rápido para mostrar para vocês. É, mas é só tirar com paciência que dá. E esperar esfriar, né? É o principal. Esperar esfriar que é o principal. Esperamos muito. Esse aqui a gente desenformou melhor. Ah é, mostra esse. Olha que bonitinho. Olha lá. Ele dá essa caramelizada assim em volta, mas não tem problema. o nosso acabou ficando alto. Vocês podem fazer um pouco mais fino. É, cada um faz com a forma que tiver, né? É, e ó, está bem untada, soltou bem. Já está frio, ele soltou melhor. E aí, esse arame que a gente colocou é para prender na grade da gaiola. Lembrando sempre de virar essa ponta para fora, para um lugar que a sua calopsita não tenha acesso, para não machucar em ponta de arame. Aí o buraquinho, gente, que é o buraquinho que eu fiz, vocês podem passar uma fitinha e pendurar. Esperem esfriar, não sigam o nosso exemplo para ele ficar mais durinho. Ó, então estão prontos aí. Usem a criatividade de vocês para fazer aí do jeito que a sua calopsita vai gostar mais. E qualquer dúvida, manda nos comentários que a gente responde. Isso, vocês podem me perguntar que eu passo para a Ariadne. Acaba, gente, que essas barrinhas, essas coisas que a gente faz em casa para as calopsitas da gente, elas servem também como enriquecimento ambiental. O que é o enriquecimento calor, gente? BH está o calor que vocês fazem ideia. as ideias já estão ficando tortas. O que é o enriquecimento ambiental? São coisas que você vai fazer aí para distrair a sua calopsita, para tornar a vida dela mais feliz. Na prática, é mais ou menos isso. Então, acaba que a barrinha serve também como enriquecimento ambiental para a sua calopsita. Então, é isso, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de curtir. Vai lá ver o Instagram da Ariadne. Vai no meu também. É isso. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!